Seu Antônio, o senhor trabalha na manutenção, na limpeza da cidade há muitos anos? 14 anos Como é que é esse serviço? É um serviço muito pesado para a gente, uma limpeza muito boa, depois que o doutor João assumiu, o Chapeta, o doutor Luiz, para mim está sendo um prazer trabalhar com eles, porque a limpeza está sendo tudo bem limpo, bem todo mundo dando para a gente. As pessoas param vocês e falam? Para você com a gente e falam assim, o doutor Luiz está de parabéns e você está melhor ainda, de parabéns. Por quê? Por causa da limpeza que nós estamos fazendo, a limpeza que nunca foi feita, nós estamos limpando. Coisa de valão, de mosquito que estava mordendo e agora nós estamos limpando, estamos deixando tudo limpo. Sente orgulho disso? Eu me sinto orgulho de trabalhar na prefeitura. Eu me sinto muito orgulhoso, muito orgulhoso. E parabéns pelo secretário que tem, a gente que dá o maior apoio para a gente. Ok.